oi gente tudo bom hoje eu vou falar desse plantação eu vejo esse planta esse planta é de melo rei esse aqui ó esse aqui eu vou ensinar vocês como plantão lembrou rei quando você compra aquela folha grande parecida com hortelã uma planta que não é origem brasileiro os árabes trouxe aqui para fazer sopa de faraão esse aqui no mesmo no rio vocês acham assim tem folhas e tem esse aqui esse não dá para cozinhar ela só dentro tem semente pequena eu vou mostrar para vocês esse semente vários sementes pequenos só eu vejo a semente pequena dentro dela tem que abrir ela primeiro deixa ela secar depois abre ela os sementinhos vai plantar e ela vive no brasil e ela é pode dar uma várias vezes e uma sopa maravilhosa que você pode fazer com carne ou com frango ou com frango e carne só que fica cozido a parte para você saber como fazer a melo rei esse sopa que usada só por as folhas desse planta é só fala conosco no alma o aclimação o abono de andrade 517 telefone 964-4011-12 e esse planta só encontra com pessoas árabes às vezes tem no sacolão o feira mas são pessoas que compraram o tiraram de um lugar sítio árabe boa sorte